Esse é o Corote do Fluxo, tá? Respeita a vida! DJ DZS, DJ DZS, DJ DZS, DJ DZS DJ DZS, 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 DJ DZ Sente o movimento, vai, vai, sente o movimento Estrega essa xereca enquanto eu faltar Estrega essa xereca enquanto eu faltar Vai, vai, vai E você pergunta assim pra ela Dá uma olhada Esprega essa xereca enquanto eu faltar Esprega essa xereca enquanto eu faltar Vai, vai Vai, rebola a xerequinha, vou pincu da minha quadra Vai, rebola a xerequinha, vou pincu da minha quadra Faz o movimento, puta, com a tua chat é quase olhando Faz o movimento, puta, com a tua chat é quase olhando Faz o movimento, puta, com a tua chat é quase olhando Tata, 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 t O que é o DJ DSS, caramba? O que é o DJ DSS, caramba?